Nosso papo já vai começar Lá eu fui lá num restaurante, sabe? Muito chique E lá o povo come bem demais Come bem, mas come peixe Peixe, pessoal, come peixe demais É peixe, eu nunca vi um lugar pro povo comer peixe Olha só, é tucunaré, é pirapirarucu Tem também curimata, baiacu, pacu O povo vai gostar de comer peixe, viu, rapaz? É demais, obrigado, amigo Tá aí o café, viu? Obrigado Lúcia, Lúcia, Lúcia Opa Pensa no cantor, gente, esse homem aqui Agora juntou o Florebis e a Catinho Eu emprejado Oi, Zé, tudo bem? Eu sou empresário desse cidadão aqui, rapaz Ele tá muito bem assessorado, viu? Dá uma palinha pra ela, uma palinha aí, uma palinha Canta aí Eu voo eu e o Lúcia E eu e o Lúcia E eu e eu e o Lúcia Não, rachega Para pra cá Não, rachega Rachega, 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 rachega Oi, Piauí Lina, me diga uma coisa. O que é? A senhora tem algum animal de estimação? Ai, meu filho, eu tenho. Oi, rapaz, que maravilha. Aliás, eu tinha. Eu tinha um cachorro, mas tá com cinco anos que eu botei ele pra correr. Pois deve estar longe, viu? Ainda hoje corre. Hoje corre. Oi, Piauí Lina. Eu, meu animal de estimação, eu gosto muito de gato. Ih, meu filho. É, eu gosto de gato. Não, não, não. Ah, não. Gato. Dê gato não, abestado. Dê gato. Oi, eu tenho um cavé moco. Você sabe por que aqueles meninos amados de jeito aí? Por quê? Por causa da pra gata. Essa venda tem que passar pra cá. Essa venda tem que passar pra cá. A que? Como é que é a história aí? Não, siga. Não sei mesmo não, senhora Matu. Ô, Piauí Lina, se ela me acredite que eu tenho 18 gatos, 18 gatos. Fala-me, pai, 18 gatos. 18 gatos. Por que tu queres desagero, menino? Por que eu gosto de gato? Eu gosto desses 18. Tem um que eu detesto ele. Pra mim ele é a pior coisa do mundo. Ih, é, menino. Por que tu não tá afim desse bicho? Hum, eu já tentei, não é, pai? Pra você ter uma ideia, eu peguei esse gato antes de ontem, de ontem, de ontem, botei esse gato dentro de um saco. Ah, verdade. Coloquei ele na beira do rio. Apocou. Coloquei ele na beira do rio. Quando eu cheguei lá em casa, eu voltei pra cá. Quando eu cheguei lá em casa, adivinha que ele tava bem na porta. O gato? O gato. O gato, hein? O gato. Na mesma hora eu peguei ele, botei dentro de quatro sacos. Tá certo? Dei um nó, cheguei na beira do rio. Aí eu... Zinho, eu... Zinho, jogando do outro lado do rio. É verdade. Joguei do outro lado do rio, o gato. Do outro lado do rio. Tem força, não tem não? Tem demais. Tem demais. Quando eu cheguei em casa, a gente tava sentado bem na cadeira da sala. Quem, menino? Os gatos? O gato. O gato. Não era o gargo. Não era o gato. O gargo aí não tava com nada nele. Não sai daí, não. Não é? Não acredito que eu peguei, eu peguei esse bicho, botei dentro de quatro sacos, amarrei, peguei um mototaxi, joguei esse bicho dentro de um mato. Foi força, minha amiga. Pra rebalar o bicho. Rebolei ele. Quando eu cheguei em casa, quem tava bem na mesa, bem na mesa da cozinha? O gato. O gato. Aí eu me zanhei, minha amiga. Aí eu me zanhei. Eu só me acredito que eu peguei esse gato, botei ele dentro de uma caixa, botei ele dentro de um saco, de outro saco, mais um saco, outra caixa, outro saco, marrei a boca, peguei um mototaxi, peguei um ônibus, peguei outro mototaxi. Não foi parar na batalha. Pegaram a casa do pangaré. Quase. Aí eu peguei ainda uma carona do jumento. Aí eu rebolei esse bicho longe. Agora não vai falar. Quando eu rebolei esse bicho longe, aí eu fiquei assim, atuzigado, sabe? Fiquei procurando assim, de longe assim, a minha sorte foi um orelhão que eu vi um telefone. Cheguei lá no telefone e eu liguei lá pra casa. Quando eu liguei lá pra casa, adivinha quem foi que atendeu? Quem, com a mulher? A mulher. A mulher. A mulher atendeu. Ah, quando ela disseram, alô. A mulher viu uma coisa. Ela disse, quem é, Felice? Chegaram o gato. Não, aí eu disse, o gato chegou, o gato. Ela disse, por quê? Ela disse, mulher, porque eu tô perdidinho. Quando ele chegar, ela disse pra ele vir me pegar aqui. Eita. O gato tá vindo. Aí é uma confusão, viu? Pensa na confusão. Eita. Mas tá cheirado. Ah, obrigado. Olha, rapaz. Né tu não, abestado? Eu tô falando é dos produtos cheirosos. Esse daqui, ó. Pensa nos produtos bons. Cheirosos que é uma beleza. Meu amigo, aqui nós temos quase a qualidade desse produto. Não é não, Zé Raimundo? Cê não conhece não, Zé Raimundo? Tô conhecendo agora. Ele é o desinfetante, cheiroso. Vem cá, deixa eu lhe mostrar. Aqui nós temos a água sanitária. Cheiroso. Água sanitária. Bota aqui, ó. Água sanitária, cheiroso. Esse aqui é o desinfetante. É, desinfetante. Nós temos esse aqui que é o detergente. Nós temos esse aqui que é o amaciante de roupa. Pensa nos produtos cheirosos, meu amigo. E se na bodega pega a tua cara e ainda não tem, é gi já. Porque cheiroso é bom demais. E se tá limpo, tá cheiroso. E se tá cheiroso? Tá limpo. E você sabe do seguinte. A melhor parte, sabe o que é? O que é? É que ele é um pouquinho mais barato e muito mais cheiroso. Vai, peraí, peraí. É o cheiro. É o cheiro. É o cheiro. É o cheiro. Produtos cheirosos. Um pouquinho mais barato e muito mais... cheiroso... Vamo cá, Helena! A senhora me chamou. Chamei não, Abescara. Eu chamei e foi o comercial. Pode botar comercial que eu já nem volto. Obrigado.